Salve rapaziada, começando mais um vídeo no canal, se inscreve, deixa seu like, tamo junto, hoje tamo aqui, ó meu brother Felpinha, dá um salve Tamo aí novamente cara, é nóis Vamos partindo pra amanhã e agora, e vamos trobar o mano Caio, naquele pique Então vamos tirar o capô do Corvette, vamos saber se não é que tira o capô dele, e partir amanhã O capô ou o teto? Capô ou o teto? Você vai tirar o capô ou o teto? Tira o teto aí Tô com medo de chover rapaziada, porque como ele é manual, pra tirar, tá ligado? Ó o tempo aí Se chover, eu vou bater que parar no meio do... É que ele tinha que eu bati o capô aqui Não, é verdade No Instagram, quem não me segue no Instagram, foi fazer um vídeo tirando, tá ligado? Bati aqui mano Eu vi essa porra da mim, mano Ainda bem que não responde, mas fica a presa embaixo Vamos rapaziada, tem três ganchos Um Dois Um de trás aqui Já é Mano, vai ficar outro carro Lógico, você é louco Ó, você quase batendo o teto de novo Mano, vem fudendo Encaixou? Tem um encaixe aqui certinho, por favor, deixa eu ver aqui Ixi, raspou a coisa Ah não, é só o sentido Bora, parque Nossa, eu e você, né? Eu e você E aí, rapaziada, já estamos partindo pra Miami Isso aqui é o Forlário Dale, tá ligado? Olha o Brad Bunny Caminho Tamo aí, ó Forlário de onde eu moro agora O que é Felipe? Nada não Nada não, ué Tem choque, pai? Não O pai que tá no toque Fica tranquilo É isso, é por isso que eu tô em choque Rapaziada, é isso, segue no Instagram, a gente tá postando vários bagulho ao vivo Vários, a gente tá postando Faleza ontem, postamos um storyzinho E é nóis, pô É nóis, só moro Rapaziada, vamos fazer o escape logo logo Pra não parar no túnel, fi Ainda vai estralar Foda, mano Caralho, mano, sem escape é foda, não dá não, mano Vendeu o escape, mano Mas tamo trampando, né? Tá trampando A gente tá dinheiro Olha Olha o Sonatão, hein? Olha o Sonatão aqui, é berrar, hein? Sonatão berra Sonatão berra Sonatão berra Isso aí, tamo chegando, caiu Alambrou trama, hein? Ufa Que rapaz Olha a loja da Jaguar aqui, Doug Caralho Agora ficou bonito, hein? Agora ficou bonito Miamizinha Belga chegou Esse velho salcando, né? Nossa Ah Aqui é bonito, hein, mano? Aqui é, velho Supervisão Olha o Corvetão branco Roda preta Eu ia pegar era branco, só que era manual, rapazé Olha o intenso, hein? Não, foi aqui que o Toguro foi parar pela polícia e foi preso Foi bem Salve, Toguro Salve, caralho Salve, caralho Dá um rolê, caralho Bola aí, dá um rolê de Corvette, caralho Leva a documentação Qual a chance? Qual a chance do Toguro ser preso aqui na green, caralho? O cara acabou de ligar a Ferrari, velho Tipo, ele tá lá na puta que pariu Deu pra ouvir daqui, mano Céu é louco, cara Ô, barulho nessa porra, tio Vim encostar aqui Vou botar a Ferrari aqui pra gente fazer o taminei Ô, a rapaziada tá comentando, mano Fala pra gente Pintar as rodas Que tá cromada, pintar de preto Que que cês acham? Comenta aí Vou falar pra galera comentar aqui Aí Roda Pegar uma roda preta Pintar de preto Olha lá como é que ele vem Demorou, mas chegou, né? Olha como é que ele vem Tá aqui, parado E aí, Doug E aí, meu mano Só quer as ideias, galera Tamo junto Brotou, pô Ei, cês escutaram Cês escutaram Não, não, não Vai, bota aí, bota aí, bota aí Bota aí, bota aí, bota aí Zé Mano Mano O que que é isso, Zé? Mano, tá bom Bota do lado aí, bota do lado aí Bota aí, corta aí Não, vamos fazer o seguinte Vamos aqui pra uma área que tem aqui do lado Que é mais de boa Tá, tá, bota aí Vai fechar então Oi, eu vou na Ferrari Pera aí que eu vou na Ferrari Vou na Ferrari Gol diga Gol diga, cara Pera aí, pega ele Pera aí, pega ele O cara já me trocou, mano Cê faz assim Maria gasolina Cê faz assim Maria gasolina Já foi, Caio Já foi Dois carros vermelhos Maria gasolina Não machuca muito não, pega aí Não, relaxa Não machuca, não machuca muito não Aí Por seguir você Caralho Deserto Mas olha, vamos seguir o Caio Mano Ah, vou ter que deixar a roda preta Cê tá louco Cê tá louco Dois demais, fi Beberão Roda preta Cê tá louco Cê tá doido, eu não vou correr não Não vou correr não, o Toguro foi parado bem nessa rua, tá? Porque ele mora aqui, ele conhece Ele mora aqui, ele conhece, mas o Toguro foi parado bem aqui, rapaziada Correndo, ó Eu não vou correr, né? Só a gente pegar a Nani5, fi Mas aqui tá suave, hein? Mano, que escape, que barulho, Caio, parabéns, mano Maravilhoso, tá louco Tenho que mexer no meu escape essa semana, vou lá Amanhã eu vou lá, fi Mexer no escape, cê é doido A gente parou aqui fazer umas fotos, tá ligado? Corvettex Cara, isso não tem que zoar o Caio, né, mano? Já que é zoar o Caio, né? Eu vou ser Pô Você, mano, você quer... Não, essa coisa aí, mano Não estava há quanto tempo Meu amigo, você já quer começar a zoar, mas quer começar a... Cê acha? Não, me fala aí Eu sei que os dois são vermelhos, são bonitos e tal Vermelho agora tá sendo minha cor preferida, tá? Eu também É mano, eu gostei muito Mas mano, tu acha que esses cobertinhos Não, quanto que eu botei, Fernando? Tá com... Quer que eu fale? Não, ele falou pra mim Pera aí, tu quer que eu fale? Tu quer que eu fale o original que ela vem ou tu quer que eu fale quanto ela tá agora? O original que ela vem O original que ela vem, 740 Caralho, 740 Tá com 810 agora Nossa 810? Que isso, mano O Corvette tem 455 Olha só, quando tu mudar o escape Quando tu mudar o escape tudinho, fazer mais umas modificações, já ganhei uns 30, 40 cavalos aí de boa Tem 455 455? Isso é original, mano, é muita coisa É forte, mano É muito forte, mano Você é doido Ele é... Traseira, né? Traseira, minha também é traseira É isso que é ruim, cara Roda bastante Cara, não adianta, Jordan Pode ser... Pode ser ter a força que... Pode ter mil cavalos, mano Traseira é perigoso demais, cara Perigoso, o cara tem que saber... Saber segurar Não, já é, mano Pode perder Não, mas abre pra nós ver aqui, cachorro Nunca entrei na Ferrari dessa Tem que... E levar, dar uma volta Na verdade, Ferrari é igual todas as outras Muda, tipo, bem pouca coisa, tá ligado? Eu vi um vídeo de uma vez na Califórnia, né? Eu vi esse vídeo Pois é, elas assim, são todas parecidas Essa aí, ela... Essa minha Ferrari, ela tem um... Ela foi um pouco mais cara Porque ela tem todos os opcionais aqui Tudo de carbono, 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 carbono Todo interior dela Tudo de carbono, ó Já veio Não, mas pera aí, tem que... Colocar a chave aqui? Aqui, ó Tem que colocar a chave Tem que colocar a chave Tem que colocar a chave? Tem que colocar a chave Tá zoando, né? Tem que colocar a chave, ó Tá aqui, ó Não, mas olha a chave Olha a chavinha Vai dizer que não é... Vai dizer que não é Tóvis É onde? Vai dizer que não é Tóvis Tem que colocar a chave? O meu no botãozinho, pô O botãozinho é pros fracos Botãozinho com os botãozinho A lambra é no botão Todo carro, devo te falar Todo carro hoje Tá vindo no botãozinho Se tu pegar um... Sei lá, um carrinho mais... Vamos dizer um carrinho mais popular O que eu vou fazer? Eu não quero é de policiada, pô Pô Tem que colocar a chave? Se eu já conheci um carro velho, pô Não dá não, pô Vai, vai, vai Não, só quero... É que eu queria zoar ele da chave Sabe ligar? Sabe ligar? Bora ver se ele sabe Não, não quero ligar, não Ah... Então, mas ô Parece que tem mais espaço, né? Por fato de ele ser baixo aqui, ó Mano, essa Ferrari Ela é um carro que se chama Grand Touring Que que é o Grand Touring? É um carro que... Ele é forte, ele é esportivo Mas ao mesmo tempo é bom pro cara viajar, tá ligado? Ele tem espaço Vou te mostrar o porta-malas aqui Tem espaço pra caramba, mano Tem espaço pra caramba Peraí, peraí Conversível também, não? Ah, não sai até também Não, não, eu tive esse carro conversível Não cortou, não Ô, deixa eu falar O que adianta ter um carro conversível? Não sai até, não Olha só, o que adianta ter um carro conversível? Choveu aqui, ó Ele vai ter que parar no meu da Nine-Five Não, e o problema é que é na mão Vai ter que parar no meu da Nine-Five Vai ter que parar no meu da Nine-Five Vai ter que parar na mão Ah, esse é na mão Pois é É conversível, né? Não, sabe que tem que zoar É o que dá pra zoar É a chave e o conversível E o conversível, pronto Eu vou te zoar, eu vou te zoar no rastro Eu vou te zoar no rastro, tu vai ver Mas ô, o que que você fez? Você pintou as rodas? Eu fiz um problema dele O meu vai ficar não parecido, mas tipo assim Roda preta As saias pretas que vou pôr no meu também Pensei em pintar o pé até tanto Fazer o rap no... Rap de preto em cima não? Não, eu pensei Mas na minha não combina Não combina? Na 4 e 8 combina Mas nessa aqui não combina, tá ligado? Só a roda preta e a saia Então eu fiz, é Eu fiz o Chrome Delete, né? Tudo que é cromado Cavalinho, tudo O nome Ferrari Pintei de preto A roda aqui pintei de preto Mudei o escape E fiz o Tune Está junto Que área, que esquina? Que tamanho? Pô, esse escapamento parece que foi a hora 1 É, então É É a hora 20 Sim Olha a grossura zona do pneu O teu é o que? O meu é... Cadê? Cadê? 19 ou 20 também 285 É, o meu é 315 35 É Cadê? Ali, ó Pneu 285 30 E o meu é... É, 315 35 Caralho, velho gato O meu é... O pneu é maior, né? Porque tipo Como tem mais força Então tem que segurar bem E eu quero trocar o pneu, na verdade Ô, eu tenho que levar o carro com a Trek Pô, eu já levei a minha... Não, 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 não Tá ligado o que que é isso aqui, hein? Tá ligado o que que é isso aqui, hein? Tem que ter esse negócio Cara, mano Eu tinha... Sabe quando foi a última vez que eu tive isso aqui? Audi R8 Audi R8 Lá em Wellington, mano O que que você fez? Perdeu? Cara, eu perdi, eu mudei e me perdi, mano Cara, isso aqui ajuda muito Nunca mais também muita, mano Não, ajuda demais, cara Não tem nem o que falar Ajuda muito o cara nem se preocupar mais Mas... pô, da hora, mano Ele tá lá pra você ver Ele também, espaços pra caramba, pô Ah, não posso chamar a dele E... Atrás Ô, só tem maçaneta pra abrir a porta? Não tem, então não tem não Nem tem, né, pelo visto aqui, ó Nem tem aí, ó Ó, nem abre Cadê? Cadê? Que não abre? Ah, aqui Entendeu? O dele nem tem maçaneta, pô Ô, shhh Caramba Deixa eu botar aqui Caramba o negocinho de carbono aqui, hein? Eu que coloquei, mano Coloquei esse, esse e esse aqui, ó Ô, muito mais, hein? Da outra cara É melhor, né? Combina muito mais Não, isso aqui também? Eu coloquei Sério? Não, não, não Agora eu vou comprar daqui, vai aqui e da outra porta Tipo, todos esses detalhes, né? É, é Caramba, mano Mas dá outro look no carro, não tem? Ah, né Que que é isso aqui? Só pra... É o radar Ah, o teu é assim, é? O meu era só ali mesmo Eu deixava aqui O meu eu deixava ele bem aqui Caramba, vermelhão Esse aqui também tu colocou Aham Trinta dó, mano Caramba, maiorzão, né? Tá, 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 tá Mano, mas é muito espaçoso, pô Então, quando não tá, quando tu não tá com o... Teto O teto aqui, aí tu coloca nesse espaço? É, eu Entendi Mas a diferença do carbono colocado pro... Não Nem se fala, mano Nem se fala Pô, eu achei espaçoso também aqui Fala aí, peraí Mano, mas carro convencido não tem jeito, né, mano? Botar um convencido... Sabe com o senhor dos carros? Esse carro parece que ele te abraça Te abraça, tá legal? Tipo, você fica... Aqui o banco, né? Você trocar, você vota quanto? Ah? Você vota quanto? O quê? Você vota quanto? Ah, eu vota quanto? É doido Corvetão do Bela, fi Isso aí é doido Olha aí, ó V12zão, ó Olha aí, o V12zão Olha aí, o V12zão Chora Chora Eu sabia que você ia por aí a mão, ó Eu sabia que você ia por aí a mão Vai queimar a mão, hein Não, acho que não tá tão, não Chora Ah, papai Chora aqui com o V12zão Você tá louco, velho Chora, mano Tu é doido isso aí Pô, mano, essa porra é... Cara, não, é muito grande, velho Não, a frente do carro É tipo assim Quando eu peguei esse carro Eu nunca tive um carro Com uma frente tão grande Quando eu peguei esse carro aqui Eu fiquei até meio assim Sem noção, velho A máquina não era grande, você não? Não, a máquina era... É, era pra baixo ainda Era a fininha pra baixo Quando eu peguei esse carro, mano Ficava assim, ó Porque eu não conseguia, mano É muito louco É por causa do motor, pô É novo de carta, né? É, então... É... Mas... O teu também é na frente, né? Eu, é É Só que... Outra coisa Meu olho abre assim, né? Contrado, capô Abre assim, é? É Diferenciado, né? É, é diferenciado Transformer, né? O que importa mesmo pode... O teu pode abrir até assim, ó O que importa mesmo é aqui, ó, mano O motor, pô O coração do carro Não é, cara Não é, cara Não é, mano Você trocou o olho dele já? Não, ainda não tá Quanto que vai trocar o olho? Pra galera saber Eu acho que é... A primeira é 10 mil Não, tô falando pra pagar Ah, pra pagar É Dois mil dólares, né? Acho que é dois mil e pouco Dois mil dólares Dois mil dólares O meu Do Camaro era cinquenta doll Fui trocado Do Corvette De cento e vinte Cento e vinte Já chorei Na verdade é dois mil e pouco Dois pau Deixa eu te falar Mas é dois mil e pouco Porque é na concessionária, né, mano? Também, cara Sério? É, da Chevrolet É, mano É que é F12, né? Não, é porque é tipo assim É um V12, entendeu? É tipo É luxo, né? É, então é Cara, entendi Por exemplo O do Audi R8 quando eu tinha Eu fiz um plano Quando eu fui comprar um carro, né? O carro lá, o R8 Que esse plano já tava incluso Troca de óleo Já tava incluso tudo Então tipo Não precisei pagar nada Mas, mano Tá aí, ó V12zão, mano Que chora, velho Deixa eu voltar pro condomínio do Caio Que tipo Pode encringir meu carro Já vai com ele Vai gravar a reação dele Na Ferrari Certo? Então eu vou passar a câmera Para ele Tamo aí agora no comando Vamos fazer a reação Na Ferrari Na Ferrari F12 Olha esse carro, velho Olha esse carro Olha essa roda Pelo amor de Deus, velho Pelo amor de Deus Olha isso Vamos fazer a nossa reação aqui agora Isso aí, velho Tô entrando Com licença aí Com licença aí, família Com licença aí Beleza Vamos fazer... Ai, meu Deus do céu Calma aí Vai devagar, velho Vai devagar Que isso aí Calma aí Deixa eu botar aqui Pera aí Fazer a reaction Olha esse detalhezinho aqui, mano Muito top, né, mano? Eu só vi no Instagram Eu só vi no Instagram Eu só vi no Instagram Tá ligado as vídeos do Instagram Que você vê lá de carro? Tá ligado, mano Pera aí Deixa eu dar uma volta aqui Caraca, meu Ele traz tudo empassada Que que foi? Nossa câmera? É Muito top, né, mano? Dá pra botar um monte de coisa E personalizar aqui, mas... Dá mesmo? Dá, dá Dá pra personalizar pra caramba Só que... Deixa eu abrir o vídeo pra... Vai, abre um pouquinho Pra fazer mais barulho, né? É, assim Pra não entrar tanto vento Vai lá Ah, é, tem muito vento, né? É verdade, vento Vai lá Tem esse tempo que ele entra tudo aqui Tá só, tá só Nossa! Olha o barulhão Tem Rapaz, ô, olha esse barulho É, é Fórmula 1, cara Que negócio Ô, é Fórmula 1, ó Deixa eu falar O negócio também Fica mais top, na minha opinião É a... É a reduzida, tá ligado? Não, sim Essa reduzida, mano Reduzida aqui é o negócio Que tesão essa reduzida, mano Pera aí Pera aí Tá no modo normal Vou dar uma reduzida aqui pra tu ver Calma aí Também tem o negócio dos 4 mil giros que você falou É É Ó, vou botar aqui no... Tirar aqui, tá tudo... Olha lá Reduzida Ó Ó Ó Tiozinho tá um susto, tiozinho Tiozinho tá um susto Pera aí O que tiozinho tá um susto? Ó Tiozinho tá um susto O que tiozinho tá um susto? É Tá ligado aí É ser a reduzida, mano Que isso, velho Nossa Nossa, mas não só... Não só... Não só... Ele não vem, não Não só desce, né Ele não só desce não Não alcança não Pega não, velho Ó Aí, ó Ele fica silencioso Fica normal Aí depois de 4 mil giros Ó esse barulho, velho Mano, e puxa, velho, você tá na segunda marcha, terceira marcha, quarta marcha, ele vai, mano, vai, que isso, é feio, v12, é a primeira vez que eu ando no v12 Mano, e é o meu primeiro v12 pra te falar a verdade, tá ligado? Você não ficou, tipo assim, você já tem toda a senha do carro, por exemplo, você já... Como assim? Tipo assim, você já pegou toda a manhã do carro, eu já peguei toda a manhã do carro, só que, mano... Você já tomou algum susto, tipo, de quarta, de perder controle? Já, já, eu vou te falar, eu vou te assumir, mano, é difícil, tipo assim, eu tenho medo de ir até o final, tá ligado? Não, lógico, eu tenho medo de falar... Mano, eu fiquei com medo agora, senão acelerou muito, mano, você só puxou o bagulho e eu fiquei com medo, ó Mas, mano, é muito alto, mano... O pessoal aqui do meu prédio fica puto, mano, quando eu digo, sério... Não, é só imagino, é só imagino... Mano, o cara também, logo quando a gente saiu, o cara te mandou uma mensagem, né, falando... Foi, o cara mandou uma mensagem, foi, foi, mano, escuta, não tem como... Isso, por um lado, é bom, que é o barulho e tal, top, só que por outro, né, manda muita polícia... É, exatamente, rapaziada, o problema aqui nos Estados Unidos é que polícia embaça... Embaça, embaça, tem jeito... Tipo assim, não é que eles vão embaçar pelo barulho do carro, não é isso, e tipo assim, não vão parar e dar multa pra você porque tá alto... Mas o problema é que quando eles escutam esse barulho alto, eles já associam que você tá correndo... E esse que é o problema, entendeu? Não, e às vezes você nem tá correndo... Não tá, por um carro que é um barulho alto, entendeu? Exatamente, exatamente, verdade, verdade, esse que é o problema... E galera, vocês acham que, ah, o pessoal, porque é Ferrari, os caras não param, o quê? É o que eles mais param, não é? É o que mais param... É o que mais param... Os caras tem gosto, parece, vê assim... É o que mais para... Ainda vê um moleque dirigindo assim, mano... É verdade, um molecão assim dirigindo... Mas é isso aí, mano, essa foi a reação da Ferrari, Caião... Tamo junto, mano! Valeu, mano! Mota é pouco... É, bora! A gente sempre fala isso e aí a gente some... E aí a gente some... Sempre some... Não, mas vamos fazer mais... Eu tô de carro, mano, consigo descer... Pois é, pô, dá pra fazer... Vamos bolar mais conteúdo, tá ligado? Vamos fazer pra galera, mano... Com certeza que dá pra fazer muita coisa top... Mas é isso aí, família, tamo junto, continua o vídeo... Rapaziada, chegamos na casa do Caio... Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado... Se inscreve no canal, deixa seu like... Segue geral no Instagram, tá na descrição... E tamo junto, né, meu pai? É isso, tamo junto, mano! Sucesso! Não, eu vou perguntar a última vez... Certeza que você quer fazer um racha? Bora! Bora! Já tá descrito, senhor? Eu vou... Leve lá, modifique seu carro, prepare ele bem... Que aí a gente conversa! Demorou? Aí, é o terror da... Tamo junto, velho! Isso aqui é a Ferrari da Chevroleta! Deixa eu falar... No sol, mano... Brilha, né? No sol... Melhor cor, né, mano? Eu só tive preto o vídeo inteiro... Agora é vermelhão! Vermelhão é top! É vermelhão! Vermelhão, mano! Team vermelho! Team red! Team red! Team red! Valeu, mano! Tamo junto aí! Obrigado, mano! É nóis! Tei, poupinha! Tei! Valeu!